Riso e viagem de repente Tô saindo em você mentalmente Tô saindo em você mentalmente Tô saindo em você Olhei pro seu sorriso e viagem de repente Batendo, batendo, batendo a bunda no céu No vale da 17, nós te dá catucadão No vale da Marconi, nós te dá catucadão Estremece quando ela der, batendo a bunda no céu Estremece quando ela der, batendo a bunda no céu Da noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Nós aproveitando que o esquentar é a que vai em Brazão Vai em Brazão Vai em Brazão Vai em Brazão Malandramente Vai em Brazão 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 Vai em Brazão